Olá, rapazinhas! Aqui o Kepalhada, esse daqui é o meu canal e caso você não é inscrito, se inscreva. Bom, gente, estamos aqui porque hoje eu enviei conferir este restaurante aqui que chama Akura Respa. E o que que é? Basicamente, fica uma esteira passando as comidas, essas ali que estão... Essa é algumas, né? Tem mais comida. Fica passando numa esteira e você vai pegando os pratos e tem um robozinho que é super simpático que te atende. Então, é isso. Eu vou agora comer, ver se é bom, se vale a pena e tudo mais. E aí eu vou filmar tudinho pra vocês. Então, bora lá conferir. O cara veio explicar pra gente como funciona. Você pega aqui o pratinho. É R$3,75 cada pratinho desse. E se você quiser pegar alguma coisa quente, essas coisas assim, mas esse é yummy, yummy... Aí você coloca aqui e aí ele vem na esteira de cima. E bebida também, você pede ali. E é isso. Agora é só esperar passar um que gosta, pegar e comer. Muito legal, né? Aí tem aqui, ó... Spy Femme. É algum mangá, anime. Eu não sei se é o desenho, né? Ou se é personagens do próprio restaurante. Ou se é alguma parceria que o restaurante tá com esse anime. Muito legal, né? Sim. O robôzinho veio trazer as nossas bebidas. Obrigada. Fala, take care. Obrigada. Obrigada. Bye. Bye. Só escuto o pai. Vocês viram que Tophisa é um robô que veio trazer as bebidas. O Tê pegou chá verde, o meu respi berry, chá e a mãe pegou Sprite. Aí a comida fica aqui. Gente, isso é muito revolucionário, é muito legal. Se você gosta de comida japonesa, chinesa, assim... Oriental. Oriental, de uma forma geral, vai no... Chama Kura. Kura. Tem no Queens, tem em... Em outros lugares, sem ser Nova York. Então, aproveita porque é muito legal e a comida é muito boa. Eu peguei o nigiri aqui de salmão e tá excelente. E olha que eu sou chata com comida japonesa. Eu só gosto da comida japonesa do que o meu pai faz. E tá muito bom. Olha, eu pedi aqui um negocinho quente, aí ele veio por cima. Vou comer agora. Ai, eu sempre quis comer isso daqui. Vocês vão me ver só a minha boca porque não dá pra enquadrar bem. Mas ele é meio que uma massinha de pastel. Não sei explicar, gente. Eu sei que é de frango. E vamos comer aqui. Muito bom. O legal é que tem a opção de carne. Então, se você não gosta de peixe cru, tem a opção de carne. Tem a opção de peixe, tipo, assim, sabe, maçaricado também. Aí tem com pimenta, sem pimenta. Ai, é muito legal. Aí você só puxa. Pimenta, com pieira, com pouso. É, pieira, pouso, tudo do mar tem aqui. A gente ganhou um premiozinho aqui por ter atingido 15, na verdade 16 prato. Vou abrir aqui. Peraí, segura aí, peraí. Filma aí. E aí veio um, tipo, um cordãozinho de você por dos personagens, né, que tá aqui. Ah, não abre. Aí. Ah, deixa eu ver. Ah, entendi. Aí veio separado. E você coloca aqui. Ai, que legal. Você põe aqui. Aí, ó, vem três opções. O meu é esse daqui, o que veio pra mim. Que legal isso. Ó, as bolinhas, elas vêm aqui de cima. E aí elas caem aqui. Depois do filmezinho. Mas, quando deu 10, não caiu bolinha. Só quando deu 15, né, no caso tá 16, ó. A gente já comeu 16 pratos. Aí caiu a bolinha aqui. Gente, achei muito legal tudo. O robôzinho vim trazer as bebidas. A esteira, eu achei muito legal. Você simplesmente vê o que você quer. Pega e come. E aí você coloca aqui o prato. Você pode pedir coisa quente. Aí vem em cima. Muito top. Muito show. A gente viu, assim, no Instagram. E a gente não tava esperando tanto quanto tá sendo. Tá sendo muito incrível. Bem legal. Um lugar diferente, né? Novas coisas para explorar e comer. E a comida é muito boa. Então, é isso. Ó, que legal. Vai sair QR Code. Aí você abre no seu. Chegamos a 20 pratos. É muito legal isso, gente. Muito legal. Vou filmar pra vocês como que é. Eu já tô na sobremesa. Vou pegar essa cheesecake aqui, ó. New York cheesecake. Aí você só faz assim, ó. Pegou. Viu? Isso é um perigo, porque é só você ir pega, você nem vê. A nossa conta já tá no 23, ó. Eu sou uma super, super posa de anime. Não acompanho. Os únicos animes que eu conheço é aqueles antigos que passavam na Cartoon. Que é Naruto, Avatar, Pokémon. Acho que Pokémon é anime. Pokémon é anime? Acho que é, né? Enfim. Mas, pra vocês terem uma ideia. Esse Spy Family aqui. Duas meninas acabaram de entrar com cosplay das duas garotinhas aqui. Das duas personagens. E elas passaram aqui. Eu fiquei, nossa, que legal. De vez eu filmar, gente. Eu esqueci. O robôzinho tá ali. Olha lá o robôzinho. Ele vem com o zóinho, piscando. Vem, ele tem zóinho. Ele é muito fofo, esse robô, gente. Ele é muito fofo, ele é simpático. Gente, eu tô apaixonada. E eu tô muito feliz que tem um aqui, bem pertinho da minha casa. Então, então, né? Ai, muito bom. É, é, receita, receita. Não veio bolinha e nem o QR Code pra receita Tá escrito Receita Time, mas não vem mais Acho que é só o primeiro 15, deu 25 É ali o x-cake Ah, eu não vou pegar outro não Ah, e é isso, vamos ver Vamos ver, se tiver alguma novidade eu vi um Aí eu pedi a bolinha especial, aí veio na esteira de cima Eu achei que quando ia chegar a 25 Olha lá, passou, não sei se vocês viram Quando ia chegar a 25, ia cair outra bolinha, mas não caiu Aí eu pedi a que eu queria que vinha Vou abrir agora Parece eu Se eu faço ideia quem é, não sei Se eu faço ideia quem é, é a Yor Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela Aí veio, ó, que legal Esse é do restaurante Esse é os Os personagens E agora eu não sei se é personagem de anime, se é personagem do restaurante E é uma parceria com o restaurante Não sei, se vocês souberem, deixa nos comentários aí Não, é no amarelo, no amarelo É de 15 em 15, peguei Esse daí que é melhor dos copos, tá vazio A gente A gente fez comer até 30 Só pra vir mais uma bolinha Isso porque eu pedi outra Mas aí, ó Terceira bolinha Mas uma eu paguei por ela, né Outras vieram de brinde Brinde a prata Veio de brinde Vamos ver o que vem Ai, veio outro Ai, ai, veio É o do menininho esse Ah, não É todos eles Espera Aí O menininho E a menininha De cabelo rosa E aí aqui é os três Ai, a gente comeu 30 pratos Só pra vir mais uma bolinha Aí, agora a gente tem Três Bolinha Uma eu pedi E aí, essas duas Veio de brinde Uma veio na de brinde de De 15 E uma na de 30 E é isso Ai, o assistente vai vir aqui Pra gente pagar agora E é isso A gente encerrou aqui 30 pratos E aí? Nossa, tô Muito legal a experiência, gente Sério, muito louco A gente gastou Mais ou menos Que a gente gasta Nos restaurantes mesmo Então, nada fora do normal Mas aí é conforme vocês comem Então, cada prato É 3,75 E aí a quantidade que você come Vai ser o valor total E eu peguei um prato quente Que é aquele lá Que eu filmei pra vocês Ele era 5,80 E é isso E as bebidas Cada bebida É 3,90 E refrigerante É refil Aí a gente pegou 4 bebidas E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse restaurante Eu amei Eu tô tipo Ah, adorei, sério E é isso Principalmente por causa do robozinho O robozinho é muito simpático Ele com os olhinhos dele Ai, muito fofo E é isso Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem o like Se não, vocês se inscrevam no canal E eu vejo vocês Num próximo vídeo Beijinhos E até Tchau